Eu dei aí as minhas razões para não lembrar dele. Pessoal de casa, vocês estão aí visualizando o slide? Sim. Ótimo. Então, gente, hoje nós vamos ver aqui. Já que você está aí, Jé, só vai ver pra mim, por favor. A tela dele é aqui. Aqui, 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 eu estava do lado, só um pouquinho, aí. Foi. Olha só, gente, hoje nós vamos ver gramática, críticas gramaticais. Temos aí o nosso quiz pra fazer, vale o ponto extra, tá? Na semana passada, nós vimos o quê? Tipos de linguagem e níveis de linguagem. Vimos aí um pouco de regionalismo, um pouco de gíria, um pouco de vícios de linguagem. Vimos a linguagem coloquial, a linguagem vulgar, a linguagem mais científica. Vimos várias dessas coisas, vários exemplos. Vimos que, pra cada lugar, os níveis de linguagem que a gente utiliza vão mudando. Que cada estado tenha a sua linguagem própria de se falar. Vimos aí a questão dos dialéticos. Então, a gente viu tudo isso aí na aula passada. Hoje, nós vamos ver dicas gramaticais. E pra começar a nossa aula, tem uma série de vídeos pra passar. São vídeos curtinhos, engraçados, que eu baixei pra vocês. Que dão aí um pouquinho dessas dicas de gramática que a gente vai ver no decorrer da aula. E aí, eu queria pedir... Pra quem está aqui, eu vou fazer isso mesmo. Pra quem está aqui em sala, vem aqui pra frente desse computador. Certo? Que eu vou projetar daqui. Porque o áudio sai daqui. Aí, vocês conseguem ver daqui também. Que eu não vou conseguir fazer do jeito que eu fiz na semana passada. Semana passada, eu consegui ir melhor. Nossa, que calor humano. Adoro. Aí, eu vou abrindo pro pessoal de casa e pra vocês ao mesmo tempo. Certo? Tem uma coisa que sempre me perguntam. Pra Messa, esse cabelo, não tô falando de outra coisa. Como usar esse e este nos textos? Esse você vai utilizar para se referir a uma ideia já dita. Isa tá afim de mim. Esse foi o recado que recebi. O este você vai utilizar para se referir a uma ideia a ser dita. O recado que recebi foi este. A Isa tá afim de mim. É difícil entender. O assunto? A Isa. É difícil. Pessoal de casa, vocês conseguiram ver aí o vídeo direitinho? Sim. Ó, vamos pro próximo. Tá vendo? Eram muitos. Aí ficava muito ruim fazer daquele jeito. Esse lado, esse, esse, desse lado. Esse é o certo, esse é o errado. Esse é o certo, esse é o errado. Muito demais. Desse lado, esse, esse, desse lado. Esse é o certo, esse é o errado. Esse é o certo, esse é o errado. Desse lado, esse, esse, desse lado. Esse é o certo, esse é o errado. Esse é o certo, esse é o errado. Ele é ótimo. Ele tem várias. Sabe uma coisa que eu tenho dificuldade em usar? Fora isso É o me e o mi Aí eu lembro que o me é pronome oblicuado No que não é antecedido por preposição Exemplo? Aí você quer me ver Por enquanto longe O mi é pronome oblicutônico E vem sempre acompanhando uma preposição Ela mandou um recado para mim Dizendo para eu parar de mandar recado para ela Vou imaginar que aquela crush é um pente Nunca mais ela vai passar pela minha cabeça Vou imaginar que aquela crush é um pente Viagem ou viagem São parecidos, mas não são iguais É que nem eu e o Ronaldinho Só que o salário dele é menor É, eu te abenço o rico batom Viagem com G é substantivo e indica o caminho Viagem com J é verbo e indica o ato de caminhar Por exemplo, se eu digo Maria fez uma viagem em meu corpo É preciso ter G ou é preciso ter J? É com G porque se refere ao caminho em si Que caminho? Já se eu digo que eles viajem bem É com J porque indica o ato de caminhar Eu digo Mãe, vou fazer uma viagem É com G ou com J? É comigo que eu não vou ficar só É comigo, eu não vou ficar só Afim junto ou afim separado? Eu vou te responder em poesia O afim quando é junto, ele é um adjetivo Quer dizer que é semelhante Como no exemplo dito Temos um costume afim Nós dois chupamos principalmente pelota pop Muito boa Já o afim separado indica um objetivo Como no exemplo dado Pra ficar bem mais bonito Eu tenho que confessar Tô afim de ser funcionário público E foi Vou chamar o Celso Russomano Pra fiscalizar essa mente estragada E o último Nenhum ou nenhum São palavras diferentes Com pronúncias parecidas Quer saber a diferença? Então pegue minha pequena poesia A dica, né? Esse pronome nenhum É equivalente amigo Ao pronome algum Como no exemplo dito Não troca o beijo da crush Por nenhum outro privilégio Ela é demais Já esse termo nenhum Escrito assim separado É equivalente a nenhum só Nenhum sequer Tá ligado? Um exemplo vai ser dito Pra poder ficar mais claro Nenhum colega meu veio Experimentar meu rápido Macarrão que fiz, né? Que foi Se tua mente fosse água do mar Eu só ia ficar na areia, viu? Que poluição Compartilha o vídeo Viram aí Videozinhos curtinhos, né? Que ele dá aí Dicas super legais De gramática No caso esse aí Eu baixei lá Da época que eu ganhava Dinheiro com o pai Tá vendo? A gente sempre está pensando Nas aulas Sempre Ganhou mais dinheiro No pai já não gostou Mais da minha cara, né? Então hoje A gente vai ver Vidas gramaticais E vamos começar sobre Começar falando sobre Concordância Sobre concordância verbal E sobre concordância nominal Eu resolvi trazer esses Vintinhos aí Pra gente dar uma Descontraída Descontrair o português Que é o negocinho Pra ter regra É o tal do português Meu Deus do céu E aí eu queria saber E aí eu queria saber de vocês Você sabe o que é E para que serve A concordância em um texto E na nossa fala Aí eu salientei Que a gente salienta No texto Algo escrito E também para a nossa fala O ato da gente se comunicar Aqui verbalmente Verbalmente em conjunto Vocês sabem Para que serve Qual a importância Da concordância Pra ir para as nossas vidas Tanto na nossa vida Falada Tanto na nossa vida E escrita Para a melhor compreensão De quem vai ouvir Ou vai ouvir Para a melhor compreensão De quem vai ouvir Também Diz muito respeito Ali para A estética A estética do texto mesmo Para fazer sentido O texto Um texto em concordância Não vai ser sentido algum Deixa eu ver aqui Quem é que está Adentrando a nossa Ah, um momento, gente Nós vai Fiquem esteticamente feio, né? Nós vai Fiquem esteticamente feio Agora tem uns negócios Aqui também no português Que é esteticamente feio Mas que é certo, né? E aí, Efraim? Tudo bom? Eita, Efraim Chiquinha está dizendo aqui Que você não sabe Mais o caminho do Sebraque Não O que você tem a dizer sobre isso? Ele nem responde, minha gente Ele está aqui Mas nem responde Ele não está nem aí Para nós E aí, Efraim Boa tarde, viu? De qualquer maneira De qualquer forma Aí para você também Boa tarde, professor Ah, resolveu falar? Muito obrigada, Efraim Estão perguntando aqui Estão perguntando aqui Se você esqueceu O caminho do Sebraque Você esqueceu do Sebraque? Se você esqueceu Como é que chega Aqui no Sebraque Não vem mais para a aula presencial Não, não É porque eu tenho o comércio Não é? Não é? Aí Um bocado de gente aqui Em um texto E falaram aqui De que é um trabalho Estar dentro de uma empresa Quando a gente fala De comunicação ali Organizacional De comunicação institucional A comunicação Ela tem que fazer sentido Ela tem que ter concordância Se você faz Se você está ali no grupo De um WhatsApp Ou se você faz comunicado Para expor Ali no quadro de avisos Se você coloca aquilo Aquilo não faz sentido Ou aquilo é um bico Gente, concordância serve para isso Para que a gente não tenha Essa ambiguidade no texto Isso é para que não seja Um texto de duplo sentido Que ele seja coerente Que ele seja coeso Que ele seja assertivo Que ele seja objetivo E de fato a gente consiga Se comunicar bem, né? Mas o que de fato É a concordância verbal Ela é necessária no texto Certo? Para que se identifique o sujeito Uma vez que o verbo Concorda com esse sujeito Em gênero Número Igual E grau Viram ali o exemplo Que você achendeu? Nós vai Não dá, né? Porque nós é plural E vai é singular E aí tem que haver Uma concordância Em grau Em número Não dá para ser Uma parte do plural Uma parte do singular Pelo amor de Deus Certo? Então o sujeito Concorda em número Em grau E em pessoa Certo? E geralmente Quando o sujeito É simples O verbo Aparece depois dele E o falando E faz a concordância De maneira adequada E aí vamos ver aqui Passa no fim Obrigada Alguns exemplos Tá? Desse tipo de concordância verbal O verbo concorda com o sujeito Em número Em pessoa Exemplo Gisele gosta de conhecer Novas pessoas Gosta de conhecer novas Pessoas Vai tudo concordando A lei Certo? Verbo na terceira pessoa No plural Quando o sujeito É composto E está longe do verbo Exemplo Pedro e Maria Gostam É Pedro e Maria Então tem que ser No plural Certo? De conhecer Novas pessoas Novas pessoas Então aí está tudo Concordando Sujeito e composto Na terceira pessoa Porque é Plural Então tem que concordar tudo Pedro e Maria No sujeito e composto Gostam Duas pessoas No plural De conhecer Novas pessoas Olha como ficaria feio Pedro e Maria Gostam de conhecer Novas pessoas Né? Fica meio aí Estranho Ariadna Mulher Boa tarde Já estava aqui Perguntando por você Ariadna Ariadna A gente está vendo gramática Aqui Vamos ter aí No final da aula O nosso quiz Para quem está Online De casa Eu vou mandar foto No grupo Para quem está Aqui eu vou entregar A folhinha mesmo Para ir respondendo Certo? E aí a gente está vendo O tipo de concordância Verbal Certo? E aí vamos Aqui para o nosso terceiro Pouco Verbo vai para o plural Ou concorda com o substantivo Mais próximo Quando o sujeito Estiver depois do verbo For composto Gostam Maria e Pedro O verbo O sujeito De conhecer Novas pessoas Gostam Imagina Gostam Maria e Pedro De conhecer Novas pessoas Então Observe Está sempre Tudo concordando Se o sujeito É composto As coisas vão Para o plural E vai tudo Indo para o plural Certo? O diminutivo Chama e faz isso Papéis Quando vai para o diminutivo Papéis Então tudo isso Vai concordando Então sempre A gente tem que concordar Sujeito composto Por pessoas diferentes Primeira pessoa Do singular E primeira pessoa Do plural Por exemplo Maria, Pedro E eu Então tem Plural E singular Certo? Vamos passear Em Curitiba Só que aí a gente vê Que são mais de uma, né? Então no final De contas É composto Então a gente tem Que botar para o plural Certo? Então Maria, Pedro Primeira pessoa Certo? Do plural E eu Primeira pessoa Do singular Fomos Porque somos mais de um Passear em Curitiba Certo? O verbo Fazer Indicando o tempo E o verbo Aver No sentido de existir Não vão No sentido de existir Existem Existem Muitos mistérios Na vida de Maria Então veja O verbo Aver No sentido de existir Existe No verbo existir Existem muitos mistérios Na vida de Maria Então ele não passa por plural Fica na forma de singular Tá? Sujeito Como substantivo Coletivo O verbo Fica no singular Exemplo Uma turma Deixou A professora Cansada 20 603 Deixou Cansada Não vem Falta Inicial Não desvarecendo Que ele está aqui Firme e forte Todo final de semana É Isso Tem que valorizar Os verbos Dar Bater E soar Concordam Com o sujeito Quando ele Aparece Na frase Se o sujeito Não aparecer A conforme Com as horas Exemplo O relógio Bateu Duas horas Certo? O relógio Sujeito Bateu Duas horas Relógio Sujeito Bateram Duas horas Como ele não apareceu Concordam Com as horas Certo? A concordância Nominal Ela permite Ao leitor Saber Quem se refere As palavras Que caracteriza Determinam E especificam O substantivo Certo? Os determinantes Sempre concordam Em gênero e número Com o substantivo A que se refere Determinantes São palavras Que se referem Ao substantivo Para qualificá-lo Especificá-lo Tipos de concordância Nominal Concordância Concordância entre Artigo e substantivo A menina Aí como for O plural As meninas O gênero Masculino O menino No plural Os meninos Adjetivo e substantivo Menina querida Meninas queridas Menino querido Meninas queridas Certo? Então sempre ali Concordando em número Gênero Grau Número e substantivo Uma flor Duas flores Três flores Quatro flores Pronome e substantivo Conhecia a cantora Conhecia Conhecia as cantoras Conhecias Predicativo e substantivo A menina é linda As meninas são lindas Então vocês viram Que tudo foi alterado Simular 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 Plural Então concorda tudo Tudo se altera Não tem como você ser As meninas é linda Tudo tem que concordar Se tá tudo em plural Tudo vai em plural também E aí casos De concordância nominal O adjetivo concorda Com um substantivo Que se refere Em gênero e língua A estudiosa Maria Ficou lendo em casa Quando o adjetivo Se refere A dois substantivos De gêneros Diferentes E aparece Depois deles Exemplo 1 O adjetivo Vai para o Lindo plural As meninas E os meninos Esforçados Conquistam Mais resultados Ou O adjetivo Ele concorda Com o substantivo Mais próximo Certo? Os meninos E as meninas Esforçadas Estudam Na mesma classe Então ele concordou Aqui Com o substantivo Feminino Meninas Porque era o substantivo Mais próximo Então ficou Esforçadas Certo? Ou ele pode Ir ali Para o masculino Certo? Pode ficar Nos dois Gêneros Quando temos Dois adjetivos Que se referem Ao mesmo Substantivo Algumas opções O substantivo Fica no Cicular Se o adjetivo Vier precedido De um artigo Ou o substantivo Vai para o plural Se o segundo Adjetivo Não vier precedido De um artigo Maria está curiosa As meninas Estão curiosas Quando o sujeito For pronome de tratamento O predicativo Concorda com o sexo Da pessoa A que a gente se dirige Então quando o pronome De tratamento For um predicativo Ou algo generalista Certo? Uma expressão generalista A gente tem que Saber para quem A gente está falando E concordar Com o sexo Com o gênero Da pessoa Então ó Vossa excelência É um pronome De tratamento Vossa excelência Como você se refere Ali ao juiz Da autoridade Então é um pronome De tratamento A concordância Você tem que saber Para quem você está falando Se é homem Ou se é mulher Porque a concordância Vai acontecer aí Vossa excelência Está convidada Ou convidada Dependendo do sexo Para a festa Certo? Expressões formadas Por ser Mais um adjetivo Apresentam duas possibilidades Exemplo 1 O adjetivo da expressão Concorda com o substantivo A que se refere E se estiver Prescendido de artigo É proibida A entrada De pessoas estranhas Exemplo 2 O adjetivo da expressão Permanece no masculino E no singular Se o substantivo A que se refere Vier acompanhado De artigo É proibida A entrada De estranhas De pessoas estranhas A palavra O anexo É incluído Com o qual O substantivo A que se refere Ao relatório Que estão anexadas As fotos Então vai tudo Ali Concordou? E aí agora Eu trago pra vocês As dicas Gramaticais Quero ver Se vocês estão afiando Tá? Meio ou meia? Meio Quando devo usar os termos? Meio Menina, foi todo o meio? Olha só O meio É um numeral Fracionário Certo? Fracionado ali Ele sempre vai vir Vincular A um substantivo E concorda Normalmente Meia noite Meia garrafa Meia folha Então vocês estão vendo aí Que é um numeral É meio fracionado Né? Pode ser também Meio igual Adverbio de intensidade E aí ele virá Vinculado a um adjetivo E não se flexiona Certo? Ali você vê que flexiona Meia noite Meia garrafa Meia folha Então Aqui não se flexiona Então Meio cansada Não é meia cansada Não flexiona Com a Porque ali é feminino Cansada Feminino Não vai flexionar Não vai ficar meia cansada Certo? Não flexiona Então Meio cansada Meio distraída Meio louca Meio triste Pra sair de vez da dúvida Pense na palavra muito Se muito não varia Meio também não Comparo Ela está muito feliz Você pode botar Ela está muito feliz Então não tem como variar Ela está meio feliz A mulher Era muito rápida Você tem como fazer isso? Então se muito não varia Meio também não varia Então a mulher Era meio rápida Certo? Ela tinha aí Professora Professora Eu não consegui entender Muito bem Não Só um instante Fica o que? Muitos Não é Não fica meio né Não varia também não É porque não vai meias Elas estão meios Meios rápidas Não A taxa é do muito Do muito também não As mulheres Se for pro plural Vai variar assim As mulheres Deram muito rápidas Muito não vai Pro plural Você vai dando O plural no resto As mulheres Deram muito rápidas As mulheres São muito rápidas Não representam a quantidade Não representam a quantidade Representa a intensidade Sabe? Você está dando a intensidade Aquilo Muitos Eu tenho muitos pirulitos Aí eu estou falando De quantidade Né? É mas que a gente Não dá muito certo Por exemplo Amigo é o que? O que? Amigo é o que? Amido? Amigo Amigo é o que? Acho que é Constantino Não dá certo Dá certo Com muitos amigos Sim Muitos amigos Exatamente Porque a qualidade Não tem como Variar a qualidade Né? Você ia falar Se baixinho Maria O que foi Que você não entendeu Maria? É esse negócio De flexionar Não se flexiona Como assim? Não se flexiona Porque não tem como Você botar Pro masculino Nem pro feminino Entendeu? Você não tem como Botar meia Você não está Meia feliz Você está Meio feliz Entendeu? Entendi Aí você pensa Em meia também Ali com aquela Peça de roupa Sabe? Meia também Ela pode ser ali Dado pra Peça de roupa Então meia Você vai usar Com relacionado A numeral Como por exemplo Horas É Fracionar horas Eu quero Ei Chega aqui Em meia hora Você está Fracionando Ali É um numeral Então você consegue Usar meia Quando é um numeral Quando você se refere A uma peça De roupa Mas quando você Está falando De adjetivo Quando você está Qualificando Não varia Não tem como Você está meia feliz Meia triste Você está meio feliz Você está meio triste Você está meio mal Certo? Então aí é que não vai variar Então olha só O meio Ele é o advérbio Pode ser advérbio Ela está meio cansada Ela está meio triste Pode ser numeral E aí você consegue Botar meia São duas e meia Comi meio pão Pode ser um substantivo O ônibus É um meio De transporte Certo? E aí ali Outra coisa Ela ficou Meio Chateada Depois da conversa É o correto Ela ficou Meia chateada Depois da conversa Não varia Troca pelo muito Ela ficou Muito chateada Depois da conversa Não tem como Ela ficar Muito chateada Então se o muito Não varia O meio também não Certo? Então Ela ficou Meio chateada Depois da conversa Para mim Ou para eu Aí a gente vê naquela Min não conjuga verbo É o que todo mundo fala Min não conjuga verbo Você é índio? Min é índio Min é índio Você é índio? Então Min não conjuga verbo Certo? O uso do pronome O uso do pronome Ocorre quando o mesmo É o sujeito da oração Certo? Já o pronome Min é usado Como complemento Então quando é você O realizador da ação Você fala eu Quando você não é o realizador da ação É um complemento Vocês podem usar o mim Vamos lá pra frente Usamos o pronome No caso reto Eu, tu, ele Ou ela Nós, nós, eles e elas Quando nos referimos ao sujeito da oração Já os pronomes tônicos Min, ti, ele, ela Nós, nós, eles e elas Fazem parte Fazem o papel de objeto E sugerem Aí eu pôs uma preposição Para mim De mim Exige Isso Exige esse complemento Como a gente tá falando ali Para mim De mim Por mim Assim por diante Certo? Exemplo Ela trouxe um presente Para eu Desembrulhar Eu sou sujeito Da ação Certo? Ela trouxe um presente Para eu Para eu Estabelecer o lado Para eu Desembrulhar Ela trouxe um presente Para mim Você tá dizendo Que ela trouxe para mim Mas qual é a ação Que você fez aí? Nenhuma Simplesmente Você tá dizendo Que ela trouxe um presente Para você Certo? Então é sempre aí Que representa a ação Ela trouxe um presente Para eu Desembrulhar Olha o verbo Olha o verbo Sempre que vier no verbo Verbo sempre Represento O ático De alguma coisa Eu Desembrulhar Ela trouxe um presente Para mim Na primeira ação Temos duas orações Ela trouxe um presente Para eu Desembrulhar Eu aqui É o sujeito Do verbo Desembrulhar Já na segunda ação É um envolvamento Ela trouxe para mim Ela trouxe para eu Na minha visão Não Porque aqui tem uma ação Porque qual é a ação? Porque o eu Sempre vai representar A ação Porque é o verbo Sempre vai vir acompanhado De um verbo Um verbo Que representa a ação Entendeu? Mas quanto é Ela trouxe um presente Para eu Para eu Para você o que? Você fica esperando Sim, ela trouxe um presente Para você Para eu o que? Para eu pegar Para eu levar Para alguém Para eu desembrulhar O eu Ele sempre vai exigir Uma necessidade De uma explicação De uma ação De um verbo Sabe? Para eu Para eu o que? Então olha só Para mim ou para eu As duas maneiras Podem estar corretas Exemplo É Pode deixar isso Para mim fazer Errado Fazer é verbo Fazer representação Então para você Para fazer alguma coisa Pode deixar isso Para eu fazer Representa uma ação Certo? Traga aquela roupa Para mim Olha de baixo Traga aquela roupa Para eu Para você ver Para eu usar Para eu lavar Para eu emprestar Para eu passar Então o eu Sempre exige Essa ação Do verbo Sabe? Sempre vem Sempre vem aí É Abrindo Traga-me Traga-me Aquela roupa Traga-me Aquela roupa É Mas aí não seria eu Eu Traga-me Traga-me Aquela roupa É imperativo Muda o sentido O mim É um pronome Pessoal Obígulo Certo? Tônico E deve estar Sempre precedido De uma preposição O eu Vem antes do verbo Ó Antes do verbo E determina Uma ação Então o eu Vai estar sempre Exigindo uma ação Sempre exigindo Um verbo Sabe? E aí vamos para Mais ou Mais Menina Divertei a ordem Mas Ou mais Mais Com I S ou mais C I Vamos lá A palavra Mais com I Possui como Antônimo Menos Certo? Mais com I Ele vai representar Aquela soma A quantidade De algo Embora seja Mais utilizada Como adverbo De intensidade Dependendo Da função Que exerce Na frase Mais com I Pode ser Substantivo Preposição Pronome Definido Ou conjunção E aí Exemplos Quero ir Mais vezes A Europa Vamos substituir Quero ir Menos vezes A Europa Quem é Menos vezes A Europa? Quero ir Mas tudo bem Vocês entenderam Substituindo pelo menos Dando o certo Substituindo pelo menos É com I Mais com I Hoje vivemos Num mundo Melhor E mais justo Hoje vivemos Num mundo Melhor E menos justo Jônatas Sempre associado Aquele negócio De Ai Esse bolo Está bom Mas Faltava um pouquinho De calda Então ele está sempre Associado a esse Porém A questão De uma ideia De uma ideia Contraditória Eu gosto de você Mas Nem tanto Exemplo Nem mais Nem meio mais Faça já Seus deveres De casa Como conjunção Adversativa É utilizado Quando o locutor Quero expor Uma ideia Contrária Ao que foi Dito anteriormente Quando ele quer Falar o contrário Sou muito calmo Mas estou Muito nervoso Agora Nesse caso Ele possui O mesmo sentido De porém Todavia Contudo Entretanto Contanto E etc Então vamos substituir Sou muito calmo Porém Estou muito nervoso Sou muito calmo Todavia Estou muito nervoso Sou muito calmo Entretanto Estou muito nervoso Certo? Como adverbio Mais empregado Para enfatizar Alguma informação Para dar ênfase Para dar um destaque Alguma informação Exemplo Ela é muito delicada Delicada Mas tão delicada Que trabalhou Anos Vendendo doce A lana É tão legal Mas tão legal Só bem Pro essencial Certo? E aí eu trouxe Também para vocês Além do mais 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 Com Mais com S Indica a posição Mais com I Indica a quantidade Nós temos Nós temos também Mais com S É a principal das conjunções Da diversativa Relaciona-se com pensamentos Contrastados ou positivos Ou restritivos Gosto de navio Mas prefiro avião O mais com I É pronome Ou é um verbo De intensidade Da questão de número De intensidade Está relacionado com Estão relacionados com quantidade Aumento Grandeza Superioridade Ou comparação Todos querem Mais Amor E o mais Com S Acento agudo É o plural Do adjetivo Má Do adjetivo Mal Coisa ruim Certo? Que é a pessoa Apesar o feminino De mal Por exemplo Ele estava Com más Dimensões Ele estava Com intenções Ruins Aí é Má Má Cento S Bruna e a Bruna São más Nossa Que mistura Está mistura Vou estar conto Dele Ó Gosto de matemática Mas prefiro português Todos querem mais paz Ele sempre tem Má Com intenções Está vendo? Bruna é má Mais Especialmente Eu sou Como é que é? Não Eu sou Porquê Ela não Não Entendeu A água Tronco Você não É Vou Mal Com L Ou Mal Com U Qual o certo De se Atrever? Mas Tente aí Eu Usava Esse Também O Mal Com L É Antônima De Bem Então Sempre que você Conseguir Substituir o mal Pelo bem É com L Certo? Portanto Para usar De forma Correta Basta Lembrar Qual é o seu Termo Contrário Exemplos Estou me Sentindo mal Esta manhã Estou me Sentindo bem Esta manhã Fui Fui muito Fui muito No exame Final Fui muito Bem No exame Final Felipe Nasceu Para fazer O mal Felipe Nasceu Para fazer O bem Então Então Sempre que você Conseguir Substituir O mal Pelo Bem Ele é Com É A palavra Mal Com U É o Antônimo De Bom E aí Da mesma Maneira Se você Conseguir Substituir O mal Pelo Bom É Com U A relação É a classe Dramatical Esse vocábulo É um adjetivo E qualifica Seres Objetos João É mal Aluno João É bom Aluno Ele foi Muito mal Com Ligue Ele foi Muito bom Com Ligue O chefe Sempre estava De mau O chefe Sempre estava De bom Observação Quando nos Referimos A má disposição De alguém O tempo Correto É mal Humor Ele estava De bom Humor Então vê aí Você conseguiu Substituir Por bom E aí A gente Criou Outro Macete Aqui Esse eu usava Também Que eu não me lembrava Mal Com L É o formato Baixo É parecido Com O Minha Minha Professora Ensinou Fechando Um Aí Olha só O L É parecido Com E Não é bem É outro Macete aí Não é A gente Vem lá Mal Nudo Ou mal Com L Para saber Qual deve ser usada Basta inventar A frase Utilizando Bom E bem Mal E bom Ela é Uma garota Mal Ele é Um garoto Bom Ela está De bom Ela está De bom Ela Foi mal No teste Ele foi mal No teste Ele foi bem No teste Eu dormi mal Ontem Eu dormi bem Certo? E aí Os nossos queridos Amados Porquês Que é quatro Eu não sei vocês Mas é um pouco complicado Para mim Não é outro Eu também Né? É muito Porque Já Silvana Está ali Morrendo de sono Não? Eu sou pessoa Quer ir lavar o rosto? Não Deixa eu ver a hora Na língua portuguesa Existem quatro tipos De porquês Porquê Separado Sem acento Porquê Sem acento Porquê Separado Com acento Porquê Junto com acento Que são empregados Da seguinte forma O porquê O porquê Separado Sem acento É utilizado Em perguntas Exemplo Porquê Não voltamos Para casa O porquê Junto sem acento É utilizado Em respostas Porquê Agora não tem Exemplo Porquê Separado Como acento Utilizado Em perguntas No final de frase Você não gosta Dessa matéria? Porquê Porquê De frase interrogativas Diretas Ou no meio Do frase De frase interrogativas Diretas Assim utilizamos O porquê Em perguntas Ou como pronome Relativo Como sentido De por qual Pelo qual Então se você Conseguir trocar Pelo qual Pelo qual Ou por qual Você sabe Que é o porquê Separado Sem acento Porquê Ele não voltou Mais Porquê Ele não voltou Mais Porquê Isto é Tancado Quando usamos No meio De frases Ele tem A função De pronome Relativa E pode ser Substituído Por qual Pelo qual O local Porquê Passei É muito bonito O local O local Por qual Passei É muito bonito A razão Por que sobra Sempre para mim Eu não sei A razão Pela qual Sobra Sempre para mim Eu não sei Porquê Junto Sem acento É Utilizado Em respostas Pode ser Substituído Pela palavra Como Pois Ou pelas expressões Para que E uma vez que Exemplos Não fui à escola Onde Por que Fiquei doente Leve o casaco Porque está frio Não preciso De mais Exemplos Porque já Entendi Por que Separar Com acento Escrito É Usado Em perguntas No fim De frases Interrogativas Diretas Ou de maneira Isolada Antes de um ponto Mantenha o sentido Interrogativo O almoço Não foi servido Por que Andar A pé Por que Não vai Arrar mais Por que Então Vem aí Que ele está Sempre no final Das interrogações Por que Junto Com acento Possui um balanço Substantivo Na frase Indica motivo Ou razão Ele aparece Nas sentenças Percebidos De artigo Pronome Adjetivo Numeral Com o objetivo De explicar O motivo Dentro da frase Não foi explicado Por que De tanto barulho Ontem à noite Queria entender Por que Isto está acontecendo Você pode explicar O porquê De tanta gente Complicar O porquê De tanta gente Complicar Algo fácil E aí Olha só Para aí Para vocês O porquê Separado Sem acento Pergunta Por que Junto Sem acento Resposta Por que Separado Com acento Trinta e frase Por que Junto Com acento Distantivo Certo E ali Os porquês Também E aí Nós temos O gerundismo E vamos estar Passando Para que vocês Estejam fazendo Então o gerundismo O que é? É o uso exagerado Do gerundio Como recurso Dispulsivo Composto pela Transformação Do verbo Certo? Conjugado Em gerundio Vão transferir A sua ligação Vão estar Transferindo A sua ligação Hã? É sempre Usado A nossa querida Do telemarketing Olá Sim estou Entendendo Claro estarei Nosferindo Nossos atendentes Estarão Lhe ajudando Você poderia Estar aguardando Então é um vício De linguagem Muito usado Nas comunicações Que destituam O uso Correto E coerente Do gerundio Tá? Ele se faz Necessário Usar o gerundio Nos casos De transmitir Uma ideia De movimento De progressão De duração Continuidade Exemplo Não é que você Não possa usar Você pode Você pode Não pode estar Usando o gerundio Na importância Eles usam um pouco Hã? Na importância Eles usam um pouco Eles usam um pouco? É Sempre a pessoa Fazer Pode Pois é, né? E aí como é que Você pode usar Um exemplo Que seja Legal Se usar Infelizmente Pois Infelizmente Não Pois Vou estar Viajando Por isso Que eu não vou Poder fazer Tá? Gerundio Falma nominal Do verbo Que indica Uma ação contínua Ali, ó Vi seu filho Brincando Na pracinha Então Vou estar Viajando É uma ação Que eu tô fazendo Tá vendo Que ele diz aqui Deixa eu voltar Pra vocês Se o meu passador Viz lá e voltasse Hã? É Correndo Brincando É Correndo Vou estar fazendo, né? É algo que eu vou estar fazendo Ali por um tempo Eu não sei Se você quer voltar Esse seria o gerundio Isso seria o gerundio Esse é o gerundio Esse é o ceniz Com o caso do inglês Porque do inglês E a escola É o gerundio Porque eu não me esqueço Deixa eu ir pra ali Porque meu passador Fiz ali Ele morreu É Não gostava Aqui, ó Tá vendo? O exagerado O gerundio Como recurso Exclusivo Composto Para a transformação Certo? E ali ele diz Vídeo de linguagem Que desvirtua Ao gerundio Ele faz necessário Nos casos Que necessita Transmitir Uma ideia De movimento Progressão Duração Contivo A possibilidade Então Viu seu filho Brincando Ele estava ali Brincando É um contínuo Certo? E aí É a hora da revisão A gente viu hoje, né? Concordando Seu diferente aspecto Dicas Gramatais E gerundismo Próxima semana Venham preparados Próxima semana Nós Não, não, não Nós vamos dar continuidade Ali Ao nosso Oratória Hã? Oratória A nossa oratória Exatamente Tá? Semana que vem Eu acho que vai ficar com o outro Quê? Sebastião Eu não disse Tem que ir até pra Só disse que a gente Vai dar continuidade Ali A oratória Certo? Estarei aqui Mas como é que vai ser A oratória O que vai ficar com o outro Hoje tem que ir Os elementos Da oratória Os elementos Da oratória E aí Nós temos a hora Do nosso quiz Comecem a responder Aqui Tá? Não vai dar tempo De vocês responderem Aqui tudo Aí o que vocês vão fazer Vocês vão responder E vão me mandar Pelo azar Tá? Com o nome Que bonitinho As respostas Ó Pro pessoal de casa Eu vou mandar a foto Tá? E lembrem Vale o ponto Extra Que eu sou uma pessoa legal Tá? 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 Pessoal de casa Pra você Oi Pra você mandar um quiz Pelo grupo Tá? Certo E aí vocês me respondem Respondem e mandam pra mim Pelo whatsapp Vale ponto extra Tá? Tá bom Vou mandar agora Vou mandar agora Pra não ter o perigo Do esquecimento Vou mandar aqui a foto já Pra vocês Tchau 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.